Eu fiz um vídeo aqui pra vocês no canal falando de um jogo absolutamente incrível, né? Está sendo feito pelo estúdio chinês que a Capcom escolheu pra fazer o próximo Monster Hunter Mobile, né? Falei, pô, agora é um bom momento pra eu falar desse jogo, já que uma empresa tem a ver com a outra. E não é que um dia depois a empresa lança um novo vídeo do game, pessoal. E eu recebi a notificação aqui e, caras, eu comecei a ver um trechinho e falei, meu Deus, eu preciso gravar isso, esse jogo está lindo demais, meu Deus do céu. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje a gente vai conferir esse novo vídeo que acabou de ser lançado. Tem 1 minuto e 23 segundos, tá? Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que vocês vejam. Eu trouxe várias informações do game e também da empresa lá. Os últimos dois vídeos a gente aborda muito aí sobre essa empresa e também sobre o novo Monster Hunter Mobile que a Capcom está fazendo em conjunto com ela. Eu recomendo vocês verem esses dois vídeos. Beleza? Se você quer novo, não esquece de se inscrever no canal e manda um comentário aí também no campo de comentários. Sou novo por aqui, caí de paraquedas. É sempre bom saber quem está chegando. Então, vamos lá, galera. Vamos assistir junto aí. Vocês vão ficar surpresos, eu tenho certeza. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Que coisa linda, meu Deus do céu! Olha isso, galera! O esquema do Breath of the Wild. Deixa eu abaixar um pouquinho. Mobilidade vai ser boa. Vai ter algo similar aos Cabinsetos que o pessoal tanto gostou no Rise. Combate. Bem feito. Demais, como vocês viram no último vídeo lá dos monstros que são inspirados em Monster Hunter. Muito bom esse combate. Ó, esse monstrão aí. Esse eu não vi ainda não, hein? Eu só vi um trechinho desse vídeo. Ah, cara! Bem na hora que sai o monstrão, acaba, né? Ou não? Vamos ver. Tem mais alguma coisa. Acabou. Caraca, velho. Vamos ver de novo. É tão pequenininho, né? Ó. Vou dar uma pausinha aqui pra gente ver. Bom, ali parece que tem uma torre. Dá pra ver que é um mundo aberto. Similar a Breath of the Wild. Similar ao Immortal Fenyx Rising. E também similar de alguma forma com Genshin Impact. Mas eu acho que tá mais bonito, mais interessante, mais chamativo. Não sei se tá pegando o barulho da chuva. Começou uma chuva forte aqui, galera. Fortuna. Mecânica de locomoção estilo Breath of the Wild. Breath of the Wild que fez isso aqui se tornar referência, né? Com o Paraglider e tal. E isso tá caindo muito bem. Vários mundos abertos estão começando a utilizar isso, né? O próprio Genshin Impact usou. O próprio Horizon Forbidden West usou essa mecânica também. Nossa, essa parte aqui, essa parte subaquática, interessante. Não sei se vai ter combate subaquático, mas tá bonito a parte subaquática do jogo também, né? Já dá pra ter uma noção de como tá bem feito. Cenários. Olha a iluminação. Olha a iluminação desse lugar. A iluminação do jogo tá linda. Ó, a parte que eu falei que parece o Monster Hunter Rise, a ferramenta tipo o Air Bug, né? Aí ele vai mixando uma coisa e a outra, galera. Caraca, velho. Aí mostra de novo o combate. Os dashzão. Golpes carregados. É aquela arma que eu mostrei no último vídeo. Ela meio que é uma Great Sword e também vira Dual Blade, né? Que foda, velho. Que foda, velho. Olha esse monstrão, galera. Aí já é a pegada mais Monster Hunter que eu mostrei no vídeo anterior, né? Quem quiser ver, dá uma olhada lá. As criaturas gigantes que a gente vai enfrentar. Olha, isso aqui me lembrou o Lish, de alguma forma, o Lish Ancião, apesar de ser bem diferente. Muito foda, cara. Hype gigante pra esse jogo, manos. Gigante. Bom, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, pessoal. Vamos ver o que eles falam aqui. Aqui é meu Twitter. Quem quiser seguir lá, Laps Hunter. Eu tô também falando muito com a galera lá no Instagram. Ah, inclusive vai rolar o sorteio amanhã de Monster Hunter, galera. Participem, tá? Ainda tem... Ainda dá tempo. Link pra participar na descrição, tá? E a interação com a galera lá no Instagram tá massa demais. Você ainda não participa, segue a gente lá que tá muito massa mesmo. Tô adorando o Instagram. Embarque uma jornada que irá cativar seus olhos e seu coração. Experimente novas maravilhas. Enquanto é um elenco colorido de personagens que deixa sua marca e minhas perdidas. Ah, galera, eu tô no hype, viu? Hype demais. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esquece de deixar o comentário de vocês aí, tá? O comentário é o mais importante pra vocês me ajudarem, ajudarem o meu canal a chegar a mais pessoas. Então deixa o feedback. O que você achou desse jogo, né? Gostou do que viu? Tá com hype também, assim como eu tô? Quero muito saber a opinião de vocês e não deixem de ver os outros dois vídeos que eu falei, tá? A gente fala sobre esse jogo e sobre o outro Monster Hunter. Quer apoiar o meu trabalho? Considere se tornar um membro apoiador. Dá uma olhadinha no botão azul aí. A gente já tá com alguns... Com 12 membros, tá? Agradeço a cada um de vocês. Então dá uma olhadinha aí. Fechou? Então é isso. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! Ficando por aqui. Tchau, tchau.